Com licença, Sr. Antenor? Sim. É, tem visita pro senhor. Lúcia tá aí? Não, não é a Dona Lúcia, é outra pessoa. Tá esperando lá na sala. Como vai, Antenor? Que que houve, Thais? Eu vou fazer uma viagem. Uma viagem pra bem longe. Eu nunca mais vou voltar. Ai, Thais, que viagem é essa? Eu te disse. Uma viagem pra longe, muito longe. Sem data pra eu voltar. Ah, a Claudia me disse. Já me contou que a namorada do Evaldo esteve aqui. Uma tal de Heloísa, não é? Ela te ameaçou. Que isso? Mas você pensa que você pode ser presa? Mas que pânico é esse? Meu Deus do céu, vai. Senta aqui. Que isso? Imagine. Essa cabeça pra funcionar. Escute aqui uma coisa. Mesmo que você seja presa, você é primária. A pena é leve. E provavelmente vai responder em liberdade. Mas não é isso, né, Marion? É tudo. Eu vou ficar com a ficha suja. Ninguém mais vai querer saber de mim. Ah, que isso? Vai, dá a volta. Vai, reage. Oh, já foi. Oh, que isso? Eu vou pro meu quarto. Tô muito cansado. Tô muito cansado. Marion. Amanhã você vai entender tudo. Eu não sabia que você estava no Rio. Lembra que o Daniel me convidou pra ser madrinha dele quando ainda era criança, lembra? Foi um belo gesto seu oferecer a casa de Paraty pro casamento. Um belo gesto. Você se incomoda que eu vá? Eu pretendo ir e voltar no mesmo dia. Que isso? É claro que você... Você é sempre bem-vinda àquela casa que tem... Que tem, na verdade, a sua marca. A nossa marca. A marca dos dias felizes que vivemos lá. Da infância do nosso filho. Obrigada, Antenor. Eu estou achando você diferente. A fisionomia mais serena, o olhar quase doce. O que é isso? Não, não vai exagerar agora. Eu mudei muito, sim. Mudei, tive... Alguns problemas de saúde... Eu sei, eu sei. Eu acompanhei. Eu tive notícia sempre. Só que eu achei que estava tudo superado. Não, está... Está... Por favor, sente-se. Eu não vou dizer pra você que foi bom. Isso não. Mas foi até útil. Me fez pensar mais sobre a vida. Me fez... Eu... Eu... Eu tenho uma surpresa pra você. Ah, é? É. Uma surpresa boa? Eu acho que é algo que vai confirmar... De alguma forma as previsões que você fez a meu respeito. Ai... Agora você me deixou curiosa. É, mas é bom você segurar essa sua curiosidade até nós estarmos lá em Paraty. Muito bem. Eu vou tentar ser paciente. O Lucas veio comigo. Estamos hospedados no Duvivier. O Daniel também convidou o Lucas pra ser padrinho dele. Sim. Alguma coisa contra a presença dele? Na dúvida, seu marido é bem-vindo. Obrigada, Antenor. Obrigada, Antenor.